Olá! Estamos aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Ítalo Pereira e pro blog Fashion Modification. E você que ainda não é inscrito deve se inscrever, porque como vocês sabem, meu canal foi roubado, hackeado, enfim. Levaram meu canal, levaram meus vídeos. E hoje eu conversei esse rapaz aqui, que é a voz misteriosa dos vídeos antigos. Nem tão misteriosa sim. Nem tão misteriosa sim. Que é meu esposo, gente. Se vocês não sabem, o César. A gente tem um relacionamento, a gente tá junto. E além dele tem a Camila também, que eu vou trazer pra cá pra vocês verem no próximo vídeo. E hoje a gente vai falar do antes e depois, né amor? Do que você usava antes e o que você começou a usar depois que me conheceu. Tá curiosa pra saber? Tá curioso? Roda a vinheta e vamos começar. Então amor, como foi essa história, né? Vai fazer um ano? Sim, vai fazer um ano. Dia 14. Passa rápido. Passa rápido, assim. E eu fui vindo pra vida do César, que a gente chama de chuchu. Quem pega em chagrã já viu, né? O chuchu e a chuchua. Perfumes ao longo da nossa mudança, ao longo da evolução do nosso relacionamento. E o primeiro que eu trouxe foi esse aqui. Acho que tem que levantar pra eles verem. Isso, gente. Ciete. É o Ciete Deloitte. Esse perfume foi um perfume que encantou tanto o César quanto a Camila, né amor? É um perfume impressionante. Realmente me impressionou muito quando eu senti, porque ele tem uma nota única, né? É, ele é basicamente de cravo. Exatamente. Eu pensei, nossa, o perfume de cravo deve ser estranho, né? Imagina, pelo contrário. É tão bem trabalhada a nota que traz um conforto, um... é muito bonito. Muito bom. E ele é muito bacana, até porque o César, ele sempre reclamou de fixação de perfume na pele. E quando ele conheceu alguns perfumes que eu fui trazendo, ele nunca mais teve essa reclamação de fixação, né amor? Sim, verdade. Porque como vocês veem, gente, a pele, ela influencia muito. Tanto é que tem perfumes que eu uso que ficam muito bem, e tem outros que eu uso que não ficam bons em mim, mas ficam bons nele. Ou na chuchua, vice-versa, gente. Isso é muito peculiar, é muito de pele. Outro perfume que ele já tinha, mas que eu acabei dando de presente pra ele de novo, foi esse aqui, ó. Emblem. De Montblanc. De Montblanc. Tá, gente? Esse daqui é um perfume que você usa quando, amor, normalmente, esse perfume? Ah, esse perfume é pra ser usado num dia mais frio, porque ele é muito... à noite, porque ele é muito intenso, né? Se você passa num dia de calor, ele vai ficar meio confuso. Ele desanda e acaba não ficando bem. Fica agradável. E eu acho esse cheiro bem, gente, bem sofisticado, bem chique, bem interessante. É Montblanc, né? É Montblanc, né, gente? É uma cara que tem toda aquela história de luxo, sofisticação e escrita, canetas e artigos de couro. E isso tá muito presente nos perfumes de Montblanc, né? Sempre que você sente o Montblanc, você sente que é uma coisa mais claçuda, mais única, né? Digamos única. E agora, amor, desses três, qual foi o próximo? Tá. Tá. Aí a gente vai pra caminho da perfumaria árabe e vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês ainda não conhecem a perfumaria árabe e vierem a conhecer, preparem-se, porque é um caminho sem volta. Não sou eu que tô dizendo a ele, tá? É um caminho sem volta. Tudo bem que você vai vender um rim a cada frasco de perfume que você comprar, né? Então, se nós temos dois rins, você pode fazer uma hemodiálise depois e ficar bem. Ótimo, né? Se for com pedra, não vale tanto, né? Não é, pedra vale menos, é. Então tem que vender os dois, sei lá, usar um rim artificial. É, não sei. Não tem uma máquina de hemodiálise mais plena, né? Perfumadíssima. Exatamente. Então, aqui é o Montale. Black Musk, gente. Black Musk. Interessante a embalagem. Ele adora esse mal. É muito bonitinho. Enfim, muita coisa de bom. O que eu posso falar é esse perfume. Esse perfume daqui é incrível, mas é um perfume pra ser usado em momentos frios também do ano. Não dá pra usar em qualquer momento. Ele é muito intenso. O cheiro tá aqui, gente. Eu não borrifei, ó. É, ele tá no ar. Ele tá no ar. Ele se espalha sozinho, impressionante. E perfumaria árabe é, como o César falou, é um divisor de águas, né? O que você usa antes e depois fica completamente diferente. E a gente sente saudade de usar, mas ainda não esfriou aqui. Mas eu tô louco pra usar os perfumes árabes de novo. O Chuchu não tem esse problema, que ela usa tudo a qualquer hora. A qualquer hora, né? Mas a gente tem. Lá vai, né? E o próximo? Tá, vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre Chanel. Chanel. Nós temos os outros perfumes da Chanel aqui. Coco, Coco Mademoiselle, o famosíssimo, número 5, que me agrada bastante também, vale ressaltar, apesar de ser um perfume feminino, né? Mas o que mais me agrada é esse aqui. O Chanel 19. O pouco conhecido, o Chanel número 19. Fala um pouquinho dele. Amor, muita gente não dá valor a esse perfume, tá? Muita gente só conhece ou o 5 ou o Coco Mademoiselle, ele é nem o Coco tradicional. Sim. E esse, gente, o Chuchu tá lendo a biografia da Chanel por partes. Ele não terminou, mas ele tá lendo. E esse livro que a gente tem é Chanel número 5, a história do perfume mais famoso do mundo. Ele conta um pouquinho sobre isso. E o 19 foi o único perfume que ela usava. Ela não usava o Chanel 5 porque ela tinha uma história de amor e ódio com a fragrância. Até porque ela perdeu todos os direitos sobre a fragrância por uma burrice dela. Ela já tá me estoqueando. Ela já tá dando spoiler aqui. Dando spoiler. Dando spoiler. E o Chanel 19 foi o perfume que ela só liberou pra venda depois da morte dela, tá? E esse perfume, ela sempre dizia, é um super Chanel 5. Porque ele tem esse lado atalcado, ele tem uma coisa super andrógena, bem Chanel, né? Sim. Bem, eu vou até aplicar porque eu gosto tanto dele. Bem Gabrielle Chanel porque ela não era uma mulher normal para o seu tempo, né? Uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que tinha essa andrógenia nela mesma. Libertou você dos espartilhos e das saias. E o Chanel 19 chamou a atenção do Chuchu por isso, por ele ser verde, ser considerado feminino e não ter nada de feminino. E essa nota de músico, parece um músico. Músico de Carvalho. Uma maneira molhada. Nossa, é muito confortável. É maravilhoso. Ele é o típico chipre verde que a gente chama, né? Ele tem essa coisa de floresta úmida e é seco e tem um lado verde. E depois, gente, ele fica um talquinho de luxo. Talco de luxo. Os aldeídos. Os aldeídos e as cetonas. Tem tanta coisa nesse perfume que é história. E o último... E por fim, esse também foi uma apresentação, né? Tom Ford. Vanille Fatale. Vanille Fatale. Eu gosto de todos o Tom Ford. Não vi nenhum da coleção que eu tenha me desagradado. Mas esse em particular, ele tem uma baunilha tão interessante, mas também é para usar no frio. É, não dá para usar no calor. É, é um perfume que pesa muito no dia de calor. E quando ele fala de baunilha, diferente é o seguinte. Nem ele, nem a Camila gostam de perfumes doces. E quando a gente fala perfume de baunilha, a gente já pensa o quê? Perfume doce, cheiro de sobremesa, essa coisa. E o Vanille Fatale não é assim. O Vanille Fatale é uma baunilha com especiarias. E quando você cheira, você sente mais especiaria. No fundo tem esse toque da baunilha, mas não é uma baunilha doce. É uma baunilha in natura, como se fosse fava de baunilha. E a fixação disso, você pode falar? Não é, fixa muito. Muito mesmo. Na minha pele, realmente me impressiona. E ele tem projeção, o que é uma característica interessante dele. Ele deixa muito rápido. Não é só você sentir. Porque para mim, uma curiosidade, perfume tem que ter fixação e projeção ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho que sentir em mim mesmo e perceber que as pessoas estão sentindo ao redor. Porque vai, não tem graça, gente. A gente vai esticar no perfume e ninguém sentiu? É. É meio broxante. É desanimador. E o Tom Ford não faz isso. Nem Tom Ford nem perfumaria árabe, tá, gente? Não, de forma alguma. O Cietê também não faz. Não. O Mumblant faz um pouquinho. Um pouquinho, ele perde um pouco. Ele perde um pouco. E o Chanel 19 é um perfume para você. É um perfume para a gente. É um conforto. Um conforto. Um conforto. E é isso, gente. Esses foram os cinco perfumes que ele conheceu depois de mim. Que são os preferidos dele aqui da coleção. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amor, muito obrigado por participar. Posso te dar um beijo. E fiquem com isso. E agora eu vou trazer a chuchua. Vocês adoram. Tchau. Um beijo. Fiquem com fé. Esqueci de dizer. Tchau. Tchau.